Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 51 a 56 Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros a sua frente eles puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos a fim de preparar hospedagem para Jesus mas os samaritanos não o receberam pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém vendo isso os discípulos Tiago e João disseram Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus porém voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado Nosso Senhor anda com seus discípulos pelas estradas da Judéia e da Galileia da Samaria e ele é acolhido por uns rejeitado por outros como até hoje acontece com a força do Evangelho a força da palavra nem sempre é bem acolhida ao contrário muitas vezes absolutamente rejeitada e os corações das pessoas se fecham para a força da graça de Deus e para o impulso da sua palavra queremos hoje fazer essa experiência da acolhida plena da palavra de Deus de não censurar aquilo que Deus nos pede até porque tantas vezes ele nos pede coisas difíceis certamente ele mexe profundamente conosco e nem sempre entendemos todas as exigências do seu Evangelho estejamos abertos à força da sua palavra celebrando hoje São Jerônimo aquele que teve um imenso amor pela palavra de Deus tenhamos também o coração aberto e disposto para vivê-la palavra de vida eterna a a a a ou a ou a ou